E a confusão com a dama do tráfico do Amazonas aumentou aqui em Brasília. Parlamentares de oposição tentam emplacar CPIs e fazem até pedidos de impeachment contra os ministros Flávio Dino da Justiça e Silvio Almeida dos Direitos Humanos. A participação de Luciane Farias em um evento do Ministério dos Direitos Humanos na semana passada rendeu hoje um pedido de impeachment contra o ministro Silvio Almeida. O autor do pedido, deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, considera que o ministro dos Direitos Humanos cometeu crime de responsabilidade ao autorizar o uso de recursos públicos com gastos de viagem de Luciane Barbosa Farias. Na opinião do parlamentar, a ação demonstra a disposição de Silvio Almeida em utilizar os recursos do Estado para facilitar a entrada de associados criminosos a prédios públicos. Luciane é casada com o líder no Amazonas de uma facção criminosa. Clemilson dos Santos Farias está preso desde o ano passado. A mulher dele também já foi condenada a 10 anos de prisão por crimes como lavagem de dinheiro, mas segue em liberdade. Durante o evento no Ministério dos Direitos Humanos, ela criticou as revistas que familiares de detentos são submetidos nos presídios amazonenses. 20, 30, 40 pessoas de retorno e não conseguem ver seu familiar. O Congresso Nacional reagiu à presença de Luciane em Brasília. Além do pedido de impeachment contra o ministro dos Direitos Humanos, parlamentares já buscam assinaturas para a formação de uma CPI. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, entrou ainda mais na mira da oposição. Ele é alvo de dois pedidos de impeachment pelas reuniões que Luciane teve com os secretários do Ministério da Justiça em março e em maio deste ano. Um dos pedidos é assinado pelo deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. O mais grave ainda é o fato de que as demandas levadas pela Dama do Tráfico do Comando Vermelho foram processadas e analisadas durante quase três meses pelos servidores do ministério. Então, não foi só um erro de agenda. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União entrou com um pedido na Corte para que as visitas de Luciane Farias aos órgãos públicos do governo federal sejam investigadas. Os ministros Flávio Dino e Silvio Almeida negam qualquer tipo de ligação com o Luciane. Dino já disse que vai processar qualquer um que associá-lo ao crime organizado. E Almeida afirmou que as acusações envolvendo o nome dele são tentativas de fabricar escândalos e minar a reconstrução da política de direitos humanos. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Vamos lá. Obrigado.